Todas iguais Pra fingir, pra beijar São iguais Elas são todas iguais São flores cheias de espinhos Que marcam nossos caminhos São cruéis, são fatais São iguais Estendi minha mão Te julguei exceção Mas errei Como errei O meu erro afinal Foi produto do mal Que em ti encontrei Elas são todas iguais Iguais no jeito de amar Iguais até pra pecar Pra fingir, pra beijar São iguais São iguais Eguais 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 Eguais